Boa tarde, senhores. Romba está muito barulhenta em virtude do título conquistado sobre o Feyenoord da Holanda em uma das Copas Europeias. Eu estou aqui em frente a ela, de fronte a este monumento, esta maravilha da antiguidade, que é a Muralha Aureliana, ou Mura Aureliane. A Muralha Aureliana é um conjunto de muralhas erguidas em Roma entre 271 e 275 d.C. Olhem a beleza deste lugar. Esta é apenas uma das partes da muralha. Deem uma olhada. Temos mais muralha lá pela frente. Durante o reinado dos imperadores Aureliano, que morreu e não viu o término da obra, é bravo. Ela foi construída como uma reação à invasão bárbara de 270. Vejam. E ela também tinha a finalidade de aliviar a vulnerabilidade da cidade de Roma. A Muralha Aureliana englobava sete colinas de Roma. E ainda englobava o campo de Marte, bem como o distrito de Trastevere, na margem esquerda do Rio Tigre. Ou melhor, Rio Tibre. Tibre. Vejam. Em sua construção, foram usados cimento, tijolo e argamassa. Vejam a sua extensão. Observem. Inicialmente, a muralha possuía 10 metros de altura. Venham comigo, caminhando pela Via Ápia e acompanhando a beleza e o esplendor desta muralha que visava proteger Roma dos ataques bárbaros e de outras nações que, porventura, tentassem fazê-lo. Vamos juntos, caminhando e filmando esta maravilha. E agora, a sua entrada principal. O portão da Grande Muralha Aureliana. Em frente, uma bifurcação entre as vias ápias, a recente e a Via Ápia Antiga. Vejam. Vejam as torres, as suas janelas. E ali, o começo da Via Ápia Antiga. Vamos adentrar no local. Ali está escrito Museu da Muralha. Museu de Lemura. Vejam. Vejam os carros vindos da Via Ápia. A antiga Via Ápia. Onde o povo romano saía da cidade em direção a outras cidades pertencentes ao Império. E por onde alguns inimigos e adversários do Império Romano vinham na tentativa de invadir a cidade. Tentando encontrar algum ponto vulnerável na Muralha Aureliana. Vejam. Uma espécie de arco em sua entrada. Alguns metros de sua entrada. Sintam o ambiente. Um ambiente altamente arborizado. Altamente bucólico. Que não precisa de texto. Para que seja apreciado. Aqui a parte de dentro da entrada da Muralha. Sua altura. Vejam. Um outro arco. As pessoas cruzando o caminho, a estrada de dentro da Muralha. Corriqueiramente moradores locais nativos de Roma. Provavelmente. Alguns portões. Vejam. Ali um sentinela. Acenei para ele. Ele cumprimentou com o polegar. Vamos dar mais uma olhada aqui. Apreciem. Apreciem. Na Idade Média, a Muralha teve algumas partes destruídas por nações inimigas. Antes dessa destruição da Idade Média, ela tinha 19 quilômetros de extensão por 13,7 quilômetros quadrados. Os muros de concreto eram cobertos de tijolos com 3,5 metros de espessura por 8 de altura. Imaginem. Vamos dar uma olhadinha nas torres ali. A cada 29 metros e meio, a Muralha tinha uma torre dessas. Apreciem. Ou seja, tais torres podem ser vistas a cada 29 metros e meio. No século V, a sua altura foi aumentada. Foram feitas reformas e ela passou a ter 16 metros de altura. Imaginem. De 10 metros, ela passou a 16. Ou seja, o que já era grande ficou maior ainda. Ao todo, a Muralha possuía 383 torres, como aquela, além de 18 portões principais. Os portões seriam estes, onde nós vimos os guardas. Este é o portão. É um dos portões principais. E ainda tinha 2.066 grandes janelas externas. Em um determinado período, foram construídas passagens para as sentinelas. Permitindo que fossem rapidamente reforçadas as guardas da Muralha em casos de emergência. Tais quais invasões, conflitos. Uma nota triste. Em 545, um tal de Tótila, que era o rei dos Ostrogodos, decidiu destruir a Muralha. Imaginem. O cara estava lá, não tinha nada para fazer. Decidiu destruir um monumento tão lindo como esse. É claro que havia fins. Havia a finalidade de dominar Roma e mantê-la vulnerável. Então, o que foi que aconteceu? Ele quis, com isto, tirar dos bizantinos, que dominavam Roma naquele tempo, a possibilidade de defender a cidade, durante a Guerra Gótica. Com isto, um terço da Muralha caiu. Ou seja, a Muralha perdeu um terço de sua extensão. Vamos progredir um pouco? Vê o que temos pela frente. Historicamente, a Muralha definiu as fronteiras de Roma até o século XIX, quando, em 20 de setembro de 1840, os Bessagliere, os Bessagliere, do reino de Itália, conseguiram derrubá-la e capturar Roma. Isto aconteceu perto da Porta Pia. Ou seja, em uma das partes da Muralha. O que significa que apenas uma das suas partes foi demolida nesse episódio, e não toda ela. Como nós podemos ver, a Muralha ainda encontra-se em perfeito estado. E com uma estrutura bastante conservada. Vejamos, essa espécie de biombo, guarita. Vejam. Senhores, aqui nos despedimos de mais este monumento romano, que relata bastante da história antiga, da história deste império. Espero que os senhores tenham gostado de conhecer um pouco desta fortaleza. Espero que os senhores também curtam e compartilhem com os seus filhos, com os seus netos, com os seus sobrinhos. Enfim, com todo esse povo infantil, esse público infantil, adolescente e jovem. Para que eles tenham o interesse na história aguçado, como eu tive na minha infância. Grande abraço, continue no meu canal.